Levantei de madrugada Bate coração, bate danadão Vou buscar essa mulher pra acalmar minha paixão Vamos garanhão, belo alazão Vou buscar essa mulher pra curar meu coração A noite estava fria e chovia demais Mas a minha saudade era muito mais Quanto mais andava mais ficava louco Eu não desanimava, pois faltava pouco Bate coração, bate danadão Vou buscar essa mulher pra acalmar minha paixão Vamos garanhão, belo alazão Vou buscar essa mulher pra curar meu coração Meu cavalo é muito bom, é puro sangue forte Cheguei onde ela estava sem usar chicote Olhei nos olhos dela, vi que estava me esperando Joguei ela na garupa e saímos galopando Bate coração, bate danadão Encontrei quem eu queria, vou curar minha paixão Vamos garanhão, belo alazão Vou levar essa mulher, vou amar esse mulherão Jovei ela na garupa e saímos galopando L violentos Céuにな sert o groceries